Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou responsável aqui pelo canal Lazena Crochê. O vídeo de hoje é um vídeo de produção. Eu produzi mais uma peça do tapete mandala. Vou mostrar pra vocês aqui as cores que eu utilizei. A maioria dos pacotes já estavam abertos. A peça já tá ali, depois eu vou mostrar com detalhes pra vocês. E eu vou, já de início, já peço pra vocês pra deixar um joinha aí, tá bom? E vamos lá pras cores, quanto que eu gastei de cada cor. Na cor porcelana, que foi essa cor aqui, 7684, eu utilizei 127 gramas. No rosa quartzo, que é esse rosa aqui, eu utilizei 241 gramas. A numeração dele, ó, 3390. Caso você queira reproduzir o tapete nas mesmas cores. Esse aqui é o tâmbara, numeração 7220. Eu gastei 60 gramas apenas dessa cor. Pessoal, pra não ficar complicado, eu tô falando aqui, mas depois eu vou deixar uma tabelinha aqui do lado, aqui, tá? Aqui do ladinho aqui, ó. Com a quantidade de gramas e a cor, tá bom? Olha, a cor tabaco, que é a numeração 7311. Eu gastei 334 gramas, foi o que eu gastei mais, porque é a parte que a gente usa no bico. E esse aqui, o restinho que sobrou, o ovelho já tava aberto também, era só um pouquinho, foi o que eu usei no outro tapete. 9201 é o verde floresta, tá? O verde mais claro floresta, prêmio. Eu gastei nele 132 gramas, tá? Eu vou separar aqui agora. Ó, tabaco, rosa quátio, porcelana, verde floresta, câmara, né? E aí, reparte as outras cores, ó. Aqui, ele tá dobrado, tá? Ele ficou com 1 metro e ele ficou com 899 gramas. Vamos pôr 900, né? 900 gramas. Vou colocar a etiqueta. 900 gramas. Ficou um tapete muito bonito. Eu vou abrir ele e já falar pra vocês, mostrar pra vocês os detalhes. Aquele outro que eu fiz, vou deixar a fotinha passando aqui do lado, dos dois, né? O azul já foi vendido, tá bom? Então, eu fiz esse outro aqui e tá tudo na pronta entrega. Caso alguém tenha interesse. Tá muito lindo, gente. E daí, a combinação de cores, é... Vocês conseguem fazer aí da maneira bem legal. Tá a tabelinha aqui do lado ainda, ó. Você vai e pese o material que você tem pra você ver se você consegue fazer. Ou nas mesmas cores, né? Ou, se você for substituir a cor e fazer naquela cor azul, naquela primeira cor que eu fiz, a primeira versão, que é ele mais claro. Pelas cores que... pelo peso aqui que tem na tabela, você consegue ver o material que você tem, tá? Tem muita gente falando que vai comprar... vai fazer... comprar barroco pra fazer tudo no barroco, pra fazer a mesma cor, né? Aqui eu fiz com barroco porque eu não tenho acesso a outros materiais. Mas, obviamente, que dá um acabamento diferente porque ele é 100% rudal, né? Mas eu acredito que em... Eu acredito que em outras marcas também vão ficar muito lindos. Porque tem marcas que tem cores muito vibrantes e que na círcula a gente não encontra, né? Mas... É isso aí que eu queria passar pra vocês, essa produção. Demorei um pouquinho pra trazer vídeo aqui pra vocês. Porque é uma peça que demora um pouquinho. Mas, assim, em um dia e meio você consegue fazer ela, né? O que mais demora é fazer as emendas, os arremates, né? Mas a confecção mesmo do tapete é uma coisa bem rápida, né? Ele ficou com 1 metro e 900 gramas. Não chega nem a 1 quilo. Dá pra você vender um tapete desse com um preço bem bacana. De acordo com o preço da linha que vocês vão pagar, né? E o tempo que vocês vão estar disponibilizando pra confeccionar a peça. Então, eu vou abrir pra vocês, mostrar os detalhes e encerrar o vídeo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o tapete ficou assim. Ó. Maravilhoso. Um metro de diâmetro. Com essa distribuição de cores. No final, eu vou deixar uma fotinha, tá? De pertinho, pra vocês verem os detalhes. Olha. Olha. Olha que coisa linda. Maravilhoso, né? Ai, que minhas tulipes. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like. E a videoaula desse tapete tá na descrição aqui abaixo, tá bom? Forte abraço e tchau! Tchau. 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 Se inscreva no canal.